Olá amigos, eu estou aqui hoje na casa de Robert, com o pai dele, com o Eric, com a família toda me recebendo. Eu vim para mostrar alguma coisa, eu usei essa palavra alguma coisa porque eu me assustei quando nós começamos a colocar os troféus sobre a mesa, a quantidade de primeiro lugar de campeão, campeão, campeão de um rapaz que está começando agora. É um tiraporense que precisa de apoio. Vamos abrir hoje essa nossa conversa para que algum empresário, alguma empresa, ou mesmo executivo, volte a olhar para isso. Secretaria de Cultura e Esporte, olha o rapaz aqui, olha aqui, campeão mineiro em todas as modalidades. E tem mais, eu vou sair daqui para dar espaço para os dois falarem, está no Cruzeiro hoje, quem não sabe está lá. É isso aí. Vamos lá, Eric, me conta aí, o que Robert é, por que ele está parado e o que vocês estão esperando para esse futuro que está vindo? Então, Paris, Mansur, o que acontece é justamente o Brasil, o Brasil é Pirapora. Nós temos aqui um talento, eu como pai sou suspeito de falar, mas aqui, acho que a resposta está aqui. Como você mesmo falou, não coube todos os troféus que ele tem aqui nessa mesa. E é um garoto que é bicampeão brasileiro, campeão sul-americano, tetracampeão mineiro. E esse ano, simplesmente não está competindo por falta de apoio, por falta de recursos, de estar viajando. Infelizmente, fica muito caro. Foi aí quatro anos, quase quatro, cinco anos, bato para cinco anos a gente viajando aí, o Brasil inteiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas com recurso próprio, representando nossa cidade, representando Pirapora, uma hora vai ficando difícil. Me parece que agora tem um projeto que ele está no Cruzeiro. Como é que é isso? Explica para a gente. Então, o Robert, na realidade, é um menino, vamos dizer assim, né, Robert, que é um menino que nasceu para ser atleta. O que acontece? Por falta de oportunidade, né, de recurso para estar viajando, ele acabou fazendo o teste no Cruzeiro, passou, hoje é jogador sub-11 do Cruzeiro. Mas daí vem a outra dificuldade, porque hoje eu teria que estar morando em Belo Horizonte, mas infelizmente a gente está mudando, a logística é muito grande, a questão de escola também. Então hoje eu levo ele de 15 em 15 dias lá em Belo Horizonte, porque ele está treinando com o time sub-11 do Cruzeiro e infelizmente já está ficando difícil também por falta de recurso, porque uma semana sim, uma semana não, eu tenho que estar lá em Belo Horizonte. Vou na quinta-feira e volto no domingo. Então é complicado também. Robert, no momento, o que você mais deseja? Eu desejo estar correndo, fazendo o que eu gosto, representando Pirapora. que eu queria estar podendo fazer as duas coisas, né, mas não estou podendo, porque não tem pista para treinar em Pirapora. Está difícil, então eu vou ficar mais para o lado do futebol por enquanto. Você está com quantos anos hoje, Robert? Estou com 11. 11. Você tem ideia de quantos campeonatos você já participou? Não. Mais ou menos? Uns 50, 100? Deixa eu ver. Qual desses troféus aí que você mais gosta? Esse aqui, ó. Esse gradão? É. Ah, por quê? Foi, eu ganhei ele num campeonato lá em São Paulo. Ah, ok, legal. O nome do campeonato era Leme Christmann, né, é um dos mais que eu gosto. Você tem ideia de quantos troféus você tem hoje? Eu devo ter um... 100? É, por aí. 100 troféus? 95, por aí. Que bom, rapaz. Então é isso. Perdeu a conta já. Então é isso. Nós vamos encerrar fazendo um chamamento. Nós já mostramos quem são eles. Édio Pai, Robert, o campeão. Vamos lá, Pirapora. Passa da hora da gente olhar. Não vamos deixar acontecer igual aconteceu com o Vanderlei e o Caburé, que era um atleta olímpico que ficou para trás. Ficou 40 anos para trás. Robert, isso aqui pode ser um nome a mais para a seleção brasileira, quem sabe daqui a alguns anos, representando a nossa cidade, não é isso, Pai? Isso, se Deus quiser. Muito obrigado a você por me receber. Obrigado, tá? Obrigado a você. Sucesso para você. Sucesso para você. Obrigado, Monsanto. Então é isso, ó. É mais um campeão. Obrigado, Monsanto. Obrigado, Monsanto. Obrigado, Monsanto.